Não sei o que dizes, e saindo para o vertigo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, Nazareno. Bom, Senhoras e Senhores, este dia 9 de abril de 2023, estamos aqui no culto, ao ar livre aqui na rua Luiz Maranhense, neste domingo de Páscoa, como aconteceu em toda a Páscoa. Neste exato momento, a Senhora está a dar um parecer sobre o que foi discutido e debatido nos grupos que foram informados hoje aqui pelo professor Marcos e aqui, então vamos ouvir. Antes que o galo cante, três vezes tu me negarás, e saindo dali chorou amargamente. Naquele momento, Pedro foi tomado por duas pessoas, duas criadas, e indagando que ele estava com Jesus, e ele sempre negando, sempre negando, não estava com ele. Mas, depois que aconteceu de que Jesus morreu na cruz, ele se arrependeu, porque ele se lembrou das palavras que ele tinha dito, três vezes tu me negarás, antes que o galo cante. Isso aí, a gente tem que entender que muitas pessoas têm medo da morte, né? As pessoas podem até dizer assim, eu nunca vou negar Jesus, mas a gente vive negando a Jesus quando a gente não se importa com ele, quando a gente não obedece a palavra, quando a gente não faz aquilo que é para fazer. A gente não lê a Bíblia, a gente não ama o próximo, a gente deixa de ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. Eu creio que nesse momento é como se estivesse negando a Jesus, ele sabe que ele existe, mas está negando ele. Que Deus abençoe a todos, e obrigado pela palavra. Saudações, senhoras e senhores, agora mais uma representante de um grupo, neste culto de hoje. 9 de abril de 2023, Rua Luiz Marans, Avorante, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, domingo de Páscoa. Mateus 26, versículo 69 até o 75. Ora Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse, Tu também estavas com Jesus, o galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, Aos que ali estavam, também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez, com juramento. Não conheço tal homem. E daí, um pouco aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo, Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou Pedro das palavras que Jesus lhe disseram, Antes que o galo cante três vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer que Jesus sempre vai dar uma oportunidade para ele. E que se arrependemos do que fazemos, do nosso pecado, Ele sempre nos perdoará. E quando Pedro negou ele três vezes, ele lembrou do que Jesus disse para ele. Quer dizer que não devemos não aceitar Jesus. Que devemos sempre aceitar ele, aceitar o que ele nos compromete. E que não devemos negar ele. E como Pedro negou, não devemos negar. Porque ele, Pedro lembrou das três palavras, do que Jesus disse para ele. Que era, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus três vezes. Quer dizer que Jesus já sabia que ele negou ele três vezes. Ele sabia também que Judas ou ia trair. Então, mesmo assim, Jesus sabia, mas mesmo assim ele não disse, Ah, Pedro, você não vai entrar no reino do céu, você não vai ser mais meu discípulo. Quer dizer que ele nos aceitará com o pecado. Ele vai nos perdoar. E é isso que o meu grupo e eu entendemos. Meus queridos, boa noite mais uma vez. Muito fácil a gente criticar Pedro. É muito fácil, muitas vezes, a gente ler essa passagem e dizer, Como é que pode, Pedro, três anos e meio com Jesus, Viu os milagres de Jesus, Andou com Jesus, Comeu com Jesus, E agora Pedro nega Jesus. E muitas vezes, a gente começa a levantar críticas para a pessoa de Pedro. Mas quem sou eu e quem é você para criticarmos a atitude de Pedro? Se nós mesmos, muitas vezes, prometemos algo e não cumprimos. Porque naquele momento, Pedro tinha prometido a Jesus que ele iria com Jesus até a morte. Mas ele não cumpriu. Eles não estavam preparados. E muitas vezes, eu e você prometemos. E no outro dia, estamos fazendo a mesma coisa. Quantas vezes, quantas vezes você prometeu que ia ser um bom marido? Quantas vezes você prometeu que agora em que você ia ser uma melhor esposa, Uma melhor mãe, Uma melhor filho? Quantas vezes? Quantas vezes você diz, eu não vou mais cometer esse pecado? Quantas vezes? Sem dizer, quantas vezes eu e você, Com as nossas atitudes, Com o nosso modo de proceder, Negamos a Jesus e os seus ensinamentos. Pedro, negou. Só que quando ali, naquele momento, Quando ele vai negando a terceira vez, Quem vai passando ali? Sendo esbofeteado, chicoteado, Quem vai passando? Jesus de Nazaré. Naquele momento, O olhar de Jesus, Ele se encontra com o olhar de Pedro. É a verdade se encontrando com a mentira. É a coragem se encontrando com a covardia. E o olhar de Jesus, Embora Pedro tenha negado, Embora eu e você neguemos a Jesus, E muitas vezes não fazemos o que ele pede. O olhar de Jesus, Ele não critica nem a mim, nem você. O olhar de Jesus não é para te colocar para baixo. O olhar de Jesus não é para nos derrubar. O olhar de Jesus, O olhar de Jesus, Aquele mesmo olhar, Que ele deu para Pedro, É um olhar de misericórdia. É um olhar que diz, Filho, Eu entendo o que você está passando. Eu sei das tuas lutas. Eu sei das tuas dores. Porque eu passei o mesmo. Jesus passou o mesmo, Que eu e você estamos passando hoje. Você foi traído? Jesus foi também. Você foi humilhado? Jesus foi também. O olhar de Jesus, É um olhar de misericórdia. E ele está olhando para você hoje aqui. Porque Jesus está aqui, Agora ele está passando no meio dessa população aqui, E ele está olhando nos olhos de cada um. E dizendo, Filho, Volta. É hora de você tomar uma decisão ao meu lado. Chega de sofrimento. Chega de angústia. Chega de lutar com as tuas próprias forças. Filho, joga o teu jugo. Joga o teu fardo em mim. E toma o meu. Porque Jesus disse, Quando dá o fardo dele, O fardo dele é leve. E o que me deixou mais intrigado, Nessa passagem, Foi quando uma das criadas, Uma das mulheres, Que disseram que conhecia Pedro, Disse, Eu conheço esse homem, Esse homem andou com Jesus, Porque ele fala, Igual, A ele. Sabe meu querido, A boca fala, A boca fala, Do que o coração está cheio. Do que você tem falado, No seu lar, Do que você tem falado, Na sua escola, Do que você tem falado, No seu trabalho. Será que são coisas boas? Ou será que não? O enteado fala, Que da nossa boca, Procede bênçãos, Mas infelizmente, Procede também maldição, Mas que a graça do Senhor, Jesus Cristo, Nessa noite, Seja colocada, Na minha vida, E na sua vida, Para que a partir de hoje, A minha e a sua boca, Só fale, De bênçãos, Porque nós sabemos, Que a palavra, Ela tem, Poder. Muitas vezes, O que você está falando, Inconscientemente, No momento de raiva, Está acontecendo na sua vida, Porque você está falando, E quando você fala, O mundo espiritual, Ele reage, O que você está falando, E nós já falamos aqui, Que quando oramos, Quando clamamos, Quando oramos a Jesus, Movemos o braço de Deus, Mas quando falamos, Maldição, Palavras ruins, Para com os outros, Ou mesmo, Para conosco mesmo, O mundo espiritual também, Ele reage, O que você tem falado, As pessoas te conhecem, Pelo que você fala, Você está sendo benção, Na vida das pessoas, Você está sendo um canal, De bênção, Ao falar, Você transmite benção, Para as pessoas, Chegou o momento, De a gente, De chegar a Jesus, Mesmo pecadores, Mesmo, Mesmo negligentes, Jesus nos recebe, De braços abertos, Ele não veio aqui, Condenar ninguém, Porque condenado, Eu e você, Já estávamos, Essa é a realidade, Ele veio aqui, Foi para salvar, A mim e a você, Ele morreu, Por amor a mim, Por amor a você, É hora de mudar de vida, É hora de mudar de atitude, Mas com as suas forças, Você não consegue, Se você não entregar o coração, A Jesus Cristo, Você vai ficar sempre igual Pedro, Prometendo, 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 E não cumprindo, Enquanto você, Quiser, Fazer as coisas, Com as suas próprias forças, Chegou o momento, De eu e você, Se entregarmos, Verdadeiramente a Jesus, Hoje é o dia, De milagre, Na mim e na sua vida, E o maior milagre, Que Jesus pode fazer, Na mim e na sua vida, É transformar, Esse coração duro, Esse coração de pedra, Em um coração, De um verdadeiro, Adorador, Que hoje, O olhar de Jesus, O mesmo olhar de perdão, Que ele deu para Pedro, E fez com que Pedro, Reconhecesse o Senhorinho, De Jesus, E ali, Saiu, Chorou, Amargamente, E se arrependeu, Que esse mesmo olhar, Possa penetrar, Na minha, E na sua vida, E quando a gente sair daqui, Tenhamos, Um contato mais direto, Mais íntimo, Com o Senhor Jesus, Esse é o meu pedido, E a minha oração, Nessa noite, Palmas para Jesus, Esse aí foi o professor Marcos, Nesse domingo de Páscoa, 9 de abril de 2023, E a minha oração, E a minha oração, Obrigado, Obrigado, Pai, Por esses dias, Que nós passamos aqui, Desde quarta-feira, Pai, Unidos aqui, Em amizade, Mas principalmente, Com a tua presença, Nesse local, E a tua presença, A tua presença, Transforma vidas, Ao Pai, Por isso, Nós te agradecemos, Pelo privilégio, De sermos chamados, Teus filhos, Que o Senhor, Nesta noite, Possa abençoar, Cada pessoa que está aqui, Abençoa também, Os seus familiares, E que todos, Naquele grande dia, Quando o Senhor voltar, Possamos estar contigo, Nos ares, E ir para as mansões celestiais, É o que eu te peço, E te agradeço, Por Jesus, Amém, E glória a Deus, Palmas para Jesus, Amém, Glória a Deus, Valeu Jesus,